Música Música E ali assim E que é aquele botão Estão Tiago Viste que morreste Claro que não me soubo defender Não Tens de fazer um movimento Muito mais Muito maior Teste mais motivação, mais emoção a jogar, não achas? Não, os dois... Sim! Então isso é mesmo um para um. Ah, já agora mata lá esse rapazolos. Faz a ti um pequenino. Ah, boa. Ou então vais para trás dele, quando ele fizer isso. Aqui deste lado temos o Marco Aurélio. Como é que é? Estás com uns olhos de criança. Maravilhado a olhar para Kirby. É o primeiro jogo de Kirby que eu jogo. Ah é? Só seguiste convicto. Ah, se não podias dizer isso aqui pá. Olha que linda de expulsão. Os tempos de rivalidade já. Ele está cega e eu nunca. Agora Mario e Sonic são uns amigalhaços. Então é simples? Simples e é muito interessante. Já descobri segredos. Este é o meu, uma máquina. Eu digo já, se eu ouvir nintendistas a reclamar deste jogo, não sabem do que é que eu falo. São trocos. Existem alguma altura em que tu tens de apontar o Wii Remote para a câmera? Sim, sim. Uma pergunta. Existe alguma maneira em termos de apontar? Alguma situação? Aqui, nesta demonstração não. Mas como isto ainda não está acabado, ainda não está acabado. É possível que és algum minuto. Então como é que andas a puxar os... a carregar? Então, basicamente tu dois saltas, deixas premido, aves a paraquedas, um nível hover. O primeiro é o chicote, entre aspas. Se manteres permiso... Seguras... Seguras... E liberas. As lanças. Se carregar duas vezes numa direcção. É o modo... É o modo rápido. Tornas isso como um jogo de caídas. Oh boy! Acho que isto vai ser divertido. Olá! Kill! 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 Meu Deus! Garbito tão violento! Isto é muito violento para a Nintendo. Como é que um jogo tão fofo consegue ser tão aterrorizante? Olha, estás a ver? O canal tem sempre os seus movimentos. Oh, caralho, já estou a superar. É aqui que as armas de destruição massiva estavam o tempo todo. Ninguém se lembrou de ir procurar à Nintendo onde é que elas andavam. Eu tinha a impressão que isto... Que tu a usares o cordel para atacar os inimigos era com o emote. A apontares... Fazeste tipo de chicote. Mas, ao que parece, simplificaram-me muito isso. E muito melhor, então... Eu só... Eu só... Eu sou o dos que você não tem nada. Obrigado.